Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e mais de um ano depois retomando a série Criacionismo. Bom, como eu sempre faço, eu recapitulo todos os capítulos anteriores da novela, então. No primeiro vídeo eu expliquei a definição de Criacionismo que eu estou usando aqui nessa série e vocês vão entender melhor porque eu estou usando essa definição quando chegar no final da série. Eu expliquei também o que é uma etiologia literária e por que o Criacionismo bíblico faz todo sentido quando interpretado de forma etiológica. No segundo e terceiro vídeo eu expliquei os fundamentos do pensamento platônico-adistotélico, dei umas escorregadas, mas no geral a ideia está certa, sobre os seres vivos e os três pilares que regeram a biologia por séculos, que foi o essencialismo, a escala naturi e a teleologia, que foram cooptados pelo Cristianismo e ajudaram a dar origem, mil anos depois, à ciência moderna. No quarto e quinto vídeos explico como que a própria ciência criada pelos princípios aristotélicos e fomentada pelo Cristianismo, deu um tiro de misericórdia nos três pilares da ciência antiga e instaurou uma nova era na ciência, um novo entendimento. E no sexto vídeo, que foi dividido em dois, eu explico como foi o contra-ataque, ou seja, a reação de alguns religiosos que ficaram raivosos e como foi a articulação para a criação do movimento criacionista. Pois bem, se vocês se lembram e reviram os últimos vídeos, né, porque faz tempo que eu postei, o Henry Morris pode ser considerado o pai do criacionismo científico, ou seja, o criacionismo que tenta respaldar suas ideias na ciência, buscando apenas cientistas na sua composição, só para dar credibilidade, e para as pessoas não acharem que são um bando de fanáticos religiosos obtusos, que é o que eles realmente são. Pois bem, nesse ponto eu vou pedir para vocês darem uma olhada no meu vídeo sobre falciabilidade, eu vou deixar o link aqui embaixo. Nele eu explico muito mal, por sinal, como a filosofia da ciência funciona, sintetizada de forma brilhante por Karl Popper. Basicamente, o que dá para dizer é, uma ideia científica ou uma hipótese científica deve ser testável para que sua veracidade possa ser refutada ou não. Mesmo que no momento não exista tecnologia para tal, se há possibilidade de teste, pode ser considerada uma hipótese científica. Hipótese científica, aqui no caso, é sinônimo de ideia. Nada mais do que isso. E como testar uma hipótese científica? Simples. Tente pensar de que maneira ela pode estar errada. Matuta aí, se a minha hipótese estiver errada, fazendo isto, acontece aquilo. Aí você testa. E não aconteceu aquilo que eu previ. Então, quer dizer que ela passou no teste. A hipótese ficou mais forte. Sucessivos testes na hipótese vão fazendo ela ficar cada vez mais robusta. E aí, com o tempo, ela se transforma em uma teoria. Ou seja, uma teoria científica é uma hipótese que passou por vários desafios, digamos assim, e sobreviveu. Teorias científicas são como lutadores de UFC ou de boxe, etc. Cada desafio vencido te torna mais forte, mais famoso, mais rico. E por aí vai. Porém, sempre existe o perigo, né? O risco de um novo desafio te derrubar. Mas cada vez fica mais difícil de um desafiante conseguir fazer isso. O importante aqui é que pra ser considerado científico, toda ideia tem que ser passível de teste. Ainda que você não teste ela agora, tem que haver a possibilidade de ter um teste. Ou seja, tem que ter um ponto de falsibilidade. Um ponto em que ela possa ser provada errada. O Karl Popper disse no seu livro mais famoso que a evolução, como uma ideia, não possuía este pré-requisito. Sendo, portanto, uma ideia mais metafísica do que científica. Contudo, ele voltou atrás no fim da vida, mas fez sugestões de melhora pra ideia da evolução. A verdade é que a evolução, um mecanismo de descendência com modificação, onde todos os seres vivos possuem um ancestral comum, essa é a ideia de evolução, é totalmente falseável. E já imaginaram várias maneiras de como isso poderia ser provado falso. Vou dar alguns exemplos muito banais aqui. O Darwin disse, se fosse possível provar que alguma estrutura biológica fosse impossível surgir através de mudanças graduais, ou através de mudanças hereditárias. Se pudesse ser provado que a Terra é muito mais jovem, possui um tempo de vida muito menor do que o necessário pra que a evolução pudesse acontecer. Se não tivesse nenhuma conexão entre as descobertas da genética, paleontologia, embriologia, ecologia, etc. Então, se tivéssemos uma coisa desconexa e a gente tivesse que forçar a barra pra juntar tudo, não é o que acontece. Ou se fosse possível, no caso do registro fóssil, encontrar um registro desconexo, sem muita ordem, sem muita lógica. Ou simplesmente um fóssil de qualquer mamífero que seja, no pré-cambriano, por exemplo, né? Que é o elm mais antigo da escala geológica. Apesar de que já argumentaram que isso daí só falsearia as árvores filogenéticas, mas não a evolução. Mas digamos que seria uma mudança de paradigma tão violenta que basicamente ia derrubar a evolução como nós conhecemos. Eu vou colocar aqui embaixo um link de um sujeito que fez uma proposta de falseabilidade pra ancestralidade comum, tá? E ele fez o teste e ela passou no teste. Aí vocês leem aqui embaixo se vocês puderem. A revista é a Nature, ela tá fechada, então... Mas se vocês arrumarem um jeito de ter acesso ao arquivo completo, dêem uma lida. Mas verdade seja dita, a ideia de seleção natural, o mecanismo de seleção natural, ele realmente não é falseável. A evolução não se baseia em seleção natural, tá? O darwinismo se baseia em seleção natural. Mas a ideia de seleção natural, ela não é falseável. Por quê? Porque ela funciona em qualquer lugar em que você aplique. Então você não tem como provar que ela é errada porque ela é mais ou menos como se fosse uma lei, vai? Eu não gosto muito dessa ideia, mas é mais ou menos assim que ela funciona. Então os cientistas de hoje, os teóricos de biologia hoje, têm interpretado a seleção natural de forma algorítmica, entende? Como um mecanismo matemático mesmo, ou mesmo um silogismo. Porque ela sempre vai funcionar onde quer que você coloque ela. Você tem os pré-requisitos básicos, ela funciona. Eu vou explicar isso melhor em outro vídeo, tá? Pra não gerar polêmica aqui, e deixo aqui embaixo um texto do Fábio Lugar sobre isso. Agora, será que a hipótese Deus é científica? Vamos lá, existe uma força criadora, mantenedora do universo e que é toda poderosa. Pensa aí em alguma forma de testar que isso esteja errado. Vai, pensa! Eu já te adianto, o máximo que você vai conseguir é provar que essa ideia é irrelevante. Você nunca vai conseguir provar que ela está errada. Não se coloca Deus num tubo de ensaio. Não se faz um teste pra saber se Deus existe. Dá pra fazer um teste, por exemplo, de algumas características de Deus. Por exemplo, ah, Deus responde orações. Isso aí eu comentei naquele meu vídeo de efeito placebo, em que um cientista religioso fez o teste, eu vou deixar linkado aqui embaixo, e chegou à conclusão de que, estatisticamente falando, Deus não responde as orações. Ou pelo menos não responde de forma tradicional, baseado na força da fé de quem está orando. Mas isso provou que a hipótese de Deus está errada, de que Deus não existe? Não! Não dá evidência de que Ele existe e nem dá nenhuma prova de que Ele não pode existir. E basicamente todos os argumentos que vocês possam me levantar agora, assim, de maneira rápida, ou mesmo de maneira mais reflexiva, vão chegar, no máximo, à ideia de que a hipótese de Deus é irrelevante pra explicar o mundo como Ele existe hoje, ou o universo como Ele existe hoje. Mas nunca vocês vão conseguir provar que ela é errada. Basicamente porque Deus é onipotente. Ainda que você desenvolva um experimento que prove que Deus não pode existir, o fato de Deus ser onipotente ainda vai dar margem pra você pensar que Deus deixou você fazer esse experimento, ou Deus caiu de propósito nesse experimento porque Ele quis. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Paulo de Tarso repete, no Novo Testamento, em suas cartas, que Deus não se encontra através dos fatos. Deus se encontra através da fé. Por isso que eu, por exemplo, sou um homem sem fé em Deus. Por quê? Porque eu acreditaria em Deus apenas se Ele aparecesse na minha frente e falasse Oh, eu existo. Só que aí eu não preciso de fé pra acreditar nele. Aí eu sei que Ele existe. Então isso não é fé. A fé é você acreditar, mesmo que você não tenha evidências. Eu vou deixar aqui embaixo um link também pro meu vídeo agnóstico ou ateu que eu explico a diferença entre saber e crer, essas coisas. O bom cristão acredita em Deus sem provas, porque exatamente isso é ter fé. Acreditar no que não se vê. Se você só acredita no criacionismo por provas científicas, isso faz de você um mau cristão. Eu não gosto de fé exatamente por causa disso. Eu não gosto de acreditar em coisas. Eu gosto de saber as coisas. Então eu acredito no mínimo de coisas possível. Eu sempre prefiro saber. Mas eu não posso negar que os críticos do Henry Morris, os próprios criacionistas que faziam par com ele naquela época, tinham razão nas suas críticas com relação a ele. Isso de criacionismo científico é uma bobagem e que vai contra as próprias palavras de muitos versículos da Bíblia. E vai contra a visão de fé que muitas doutrinas cristãs possuem, tanto da Bíblia quanto do cristianismo, especialmente em vertentes protestantes. Ou seja, do ponto de vista cristão, sobre muitos aspectos, é uma bobagem. E do ponto de vista científico, é mais ainda. Porque todo o criacionismo parte de um pressuposto de um Deus criador, ou que não seja um Deus de alguma essência criadora. Que você não tem como saber quem é, você não tem como testar, você não tem como falsear, você não tem como provar que está errado. Portanto, não é uma hipótese científica. Ou seja, é inconsistente. É incongruente. É absurdo. É incoerente. É paradoxal. É ilógico. É inadmissível. É trágico. Não tem cabimento. Não é possível. Não tem bom senso. Não faz sentido. Não existe criacionismo científico. Não existe criacionismo científico. Ou é criacionismo, ou é científico. Juntar os dois na mesma expressão, é igual falar do triângulo quadrado, ou convidar alguém para entrar para fora. Na verdade, o criacionismo científico se trata de pseudociência. Ou seja, parte de premissas não falseáveis, mas aplicáveis em um mundo falseável. E digo mais, falseadas. Porque não existe evidência geológica nenhuma de um dilúvio mundial. E as evidências geológicas que existem, apontam para tudo, menos para o dilúvio. Mas como vocês podem ver no meu vídeo 6, que eu dividi em duas partes lá, o objetivo do Morris e dos cientistas da criação nunca foi promover ciência. Tentar provar o criacionismo cientificamente. Sempre foi promover o criacionismo. E principalmente ensinar o criacionismo. E acabar com o ensino de evolução. Por motivação primordialmente de doutrinação religiosa, mas social e política também, como vocês vão ver. Mas para isso ele precisava provar que o criacionismo é ciência. Ou, no mínimo, que a evolução não é ciência. Porque é muito, muito difícil driblar a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Essa lei nos Estados Unidos não é besta que nem aqui no Brasil. Ela é muito clara em separar o estado da religião. E na proibição do ensino de religião como ciência. E como já falado no vídeo 6 também, o Morris estava tentando a todo custo desvincular o criacionismo de palavras como Bíblia, Jesus, religião e etc. Para dar a entender de que não era religião e para poder burlar melhor a primeira emenda da Constituição. E nesses pontos, a palavra criacionismo e criação estavam atrapalhando. Ou seja, ele queria literalmente burlar a primeira lei. De alguma forma. E isso nos Estados Unidos era muito difícil. Aqui no Brasil não é tão complicado assim. Porque a nossa lei do Estado laico, ela é mal feita, mal escrita e permite esse monte de aberrações. Outros chutes já estavam sendo dados. A Foundation for Thoughts and Ethics, que eu já citei também, já tinha publicado um livro, The Mystery of Origins Life, ou seja, Os Mistérios da Origem da Vida, de 1984. Escrito pelo criacionista Charles Thackston, acho que é assim que fala o nome dele, que admitiu publicamente que todos os argumentos do livro eram apenas um floreio do argumento do William Paley, do Relógio, que eu citei no meu vídeo 5 aqui dessa série. A base do argumento é simples. É tudo complexo demais pra ter surgido em passos graduais. Não dá pra ficar sem um pedaço. Ou seja, antes você tinha olho nenhum e pra ter algum olho, você precisa passar pelo estágio de meio olho. E meio olho não serve pra nada. Pra você ter uma asa, antes você tinha asa nenhuma e hoje você tem uma asa completa. Pra chegar nisso, você passou pelo estágio de meia asa e meia asa não serve pra nada. Esse é o cerne do argumento. O óbvio, então, parecia evidente quando a Corte Suprema nos Estados Unidos abriu jurisprudência em 1987 e definiu como inconstitucional o ensino de criacionismo em aulas de ciência na escola pública. Aí o próprio Charles Thackson, que era o editor do livro Of Pandas and People, que eu comentei também no meu último vídeo da série, percebeu isso e resolveu bolar outro nome pro criacionismo. Ele encontrou em algumas citações antigas o termo Intelligent Design ou Intelligent Designer, que seria desenho inteligente ou desenhista inteligente. Pra narrar essas estruturas que pareciam complexas demais pra terem surgido em etapas graduais. Pronto, ele achou um nome que a Suprema Corte dos Estados Unidos não ia suspeitar. O seu livro Of Pandas and People, não de autoria dele, mas de edição dele, teve os termos criacionismo e criacionista substituídos por proponentes do design inteligente e design inteligente. Em um dos casos aparece até esse termo aqui embaixo, C-Designer Proponentist, alguma coisa assim, que foi um erro provavelmente de substituição do corretor ortográfico, mostrando que literalmente eles foram substituídos. Isso daí eram drafts, eram rascunhos do livro que foram encontrados durante uma investigação que foi feita. Ou seja, o uso do termo design inteligente tem origem efetivamente numa tentativa de burlar a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos e de substituir o termo criacionismo, que é religioso, por algo que pareça que não é religioso. Tudo para que Of Pandas and People, esse livro que eu citei no outro vídeo, pudesse ser utilizado em salas de aula de escola pública nos Estados Unidos, como livro de ciência. O livro foi publicado em 1989 e chegou a ser distribuído em algumas escolas e rejeitado por tantas outras pelos comitês que avaliavam o conteúdo programático, o material didático, etc. A polêmica passou por muitos debates e muitas discussões, até ir para novamente na Suprema Corte, no Kansas, o que ficou conhecido como Caso Dover. Eu não vou explicar o Caso Dover em detalhe aqui, porque tem um documentário excelente que já foi feito, ele foi legendado pelo Cristiano, está aqui embaixo no canal dele, legendou em 2007 ainda, e está dividido em 12 partes, tá? Então vocês vão clicando e vão vendo aqui, vou deixar linkado aqui embaixo, que vale muito a pena ver esse documentário. O termo design inteligente pegou. Em 1996, o bioquímico Michael Binry escreve o livro A Caixa Preta de Darwin, onde ele cunha o termo complexidade irredutível para explicar essas estruturas que, aparentemente, não poderiam ter surgido através de passos graduais. O Michael Binry fala apenas de estruturas ou processos microscópicos, ele não fala sobre nada grande. Ou seja, a cascata de coagulação sanguínea, o flagelo bacteriano, o sistema imunológico, entre outros, dizendo que eles eram complexos demais para terem surgido por evolução, e apoiando a ideia do design inteligente. Eu, particularmente, não acredito que o Binry fosse um criacionista convicto, e que tivesse engajado com essa sugerada toda do Morris ou do Thexton. Eu acho que ele foi um inocente útil. Ele foi apenas um sujeito que foi convencido pelo argumento do livro, e apenas serviu como ferramenta perfeita aos interesses dos criacionistas profissionais. Porém, é um argumento falacioso. Ele pegou estruturas, como exemplo, que a ciência acabou de descobrir, não tem a menor ideia nem de como funciona, ou agora está começando a descobrir o seu funcionamento, e já inferiu automaticamente que a gente não sabe como surgiu. Logo, é impossível ter surgido por etapas graduais. Isso é totalmente falacioso. Você tem um estado de ignorância muito grande sobre essas coisas para você afirmar que é impossível terem surgido por etapas graduais. Sabe, é precipitado. O Binry foi chamado para depor nesse caso Dover. E aí, quando ele foi inquirido, se não me engano pelo Ken Miller, eu não me lembro agora quem foi o nome do inquisitor dele que fez essa pergunta, perguntou para o Michael Binry se ele tinha lido os mais de 50 artigos que tentavam explicar a origem do sistema imunológico. E aí o Michael Binry, constrangido, foi obrigado a dizer que não. Que não tinha lido. Aí você me pergunta, como é que um cientista que publica um livro sobre um determinado assunto, e ele não leu a bibliografia disponível sobre esse assunto? E eu respondo, porque livro geralmente não passa por revisão por pares. O livro do Michael Binry passou por revisões. E os revisores do livro admitiram que ou não leram o livro direito, porque você não tem essa obrigação de fazer isso para livro, ou teceram duras críticas ao livro. Se for uma revista científica, quando o revisor tece duras críticas, o artigo não é publicado. Ou você tem que procurar uma revista de menor impacto, tal não sei o que que menos pessoas vão ler. Quando um livro recebe duras críticas dos revisores, simplesmente, que foi o que o Michael Binry fez, fez, ah, tá bom, obrigado. E dane-se, eu vou publicar do mesmo jeito, com os erros, tudo mesmo, que você não goste, sabe? Quer dizer, pra que tem revisão, sabe? Bela merda. As revisões que geralmente acontecem em livros, é revisão gramatical, ortográfica, ou talvez até uma revisão ética. Mas não uma revisão sobre o conteúdo, sabe? Se o conteúdo faz sentido ou não, etc. Então, o livro publica. É claro que existem problemas no sistema de peer review, de revisão por pares, tá? Eu posso até discutir isso daí em algum outro vídeo. Mas não há discussão de que este é o melhor jeito que nós encontramos de fazer uma ciência idônea, e, ainda que não seja o melhor jeito, é muito melhor do que não ter revisão por pares. É muito melhor do que o sistema que existe pra publicação de livro. Interrogado também, nesse caso do Dover, né, sobre a definição de ciência, o Michael Birri foi sendo encurralado, aos poucos, até ele ter que admitir que, pra ele, na ponto de vista dele, a astrologia é uma ciência. E foi aí que ele acabou se embananando todo, porque aí você começa a poder incluir qualquer coisa como ciência. Em 1990, esse debate levou à fundação do Discovery Institute. Um braço do Hudson Institute, que é um grupo de conservadores lá dos Estados Unidos, que foi criado para estudar e promover a teoria do design inteligente. Novamente, eles insistiram veementemente que não tinham nada a ver com o criacionismo. Mas, em 1999, vazou um documento deste instituto, que foi escrito principalmente pelo advogado Philip Johnson, chamado A Estratégia da Cunha, ou The Wedge Strategy, alguma coisa assim. que, segundo o próprio documento, norteava os princípios da instituição, do Discovery Institute. Que, basicamente, eram derrotar o materialismo científico e seus destrutivos legados moral, cultural e político. E substituir explicações materialísticas pelo entendimento teísta de que a natureza e os seres humanos são criados por Deus. Agora, me digam, um instituto que tem esta agenda pode ser chamado de científico? É uma instituição religiosa. E pior do que isso, que é fingir que não é. Essa coisa de dizer que não é criacionismo é a estratégia do Morris, lá, pra fugir da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Sabe? Ninguém percebe isso. Há indícios fortes, muito fortes, de que o Philip Johnson usou textos do Morris pra compor esse documento da Cunha, da estratégia da Cunha. E o objetivo, como visto nesse documento, não é meramente religioso. É também social e político. É um objetivo de reconstrução social e política. baseado em três fases. Primeira fase, pesquisa científica, publicação e propaganda. Segunda fase, propaganda, de novo, e formação de opinião. E terceira fase, confrontação e renovação cultural. Eu vou explicar melhor isso daqui no próximo vídeo. E, então, sabendo disso, você percebe que realmente o design inteligente é só ciência mesmo. Não tem nada a ver com religião, nem com criacionismo, aham, conta a outra. Quem falar isso pra vocês está enganando vocês, ou foi enganado. E aí, vocês também estão com nojo dessa história toda que os criacionistas ficaram inventando pra burlar leis e etc. lá nos Estados Unidos? Bom, eu tomei o meu engove antes de fazer esse vídeo aqui, antes de fazer o texto e de gravar esse vídeo. Mas tem muita coisa pra contar pra vocês, principalmente sobre as estratégias do Discovery Institute, e alguns detalhes sobre o que se tornou o design inteligente hoje. porque eu expliquei como ele foi fundado agora, como ele foi criado, mas ele mudou bastante desde o começo da década de 90 até agora. E eu vou explicar isso, então, no próximo vídeo da série Criacionismo. Muito obrigado aí pela audiência de vocês, pela paciência e Falows! Música